A exposição que trazemos a Serralves, as reservas da biosfera da Cplp, tem o objetivo de, em primeiro lugar, divulgar estes espaços singulares, espaços que foram designados pela Unesco como territórios absolutamente excepcionais, na relação de harmonia que foram estabelecendo entre a natureza e as comunidades que aí residem. No caso, trazemos as 12 reservas da biosfera do país, algumas delas nos Açores, na Madeira e no continente, sendo que no continente temos também reservas transfronteiriças, portanto, que partilhamos com a Espanha. Estes espaços foram sendo designados, portanto, evidentemente são patrocinados pela Unesco e, portanto, configuram uma proposta de desenvolvimento harmonioso, integrado, no âmbito do programa O Homem e a Biosfera, que celebra este ano 50 anos e que, de facto, valoriza os eixos que a Unesco privilegiou desde sempre na sua história, a ciência, a educação e a cultura, neste caso, como eixos de, digamos, de promoção de um desenvolvimento harmonioso com as condições naturais que estes territórios tipicamente acolhem. Portanto, ao trazermos esta exposição, digamos, apresentando as reservas da biosfera do território português, também quisemos celebrar em conjunto os territórios, as reservas da biosfera dos territórios da língua portuguesa e temos por isso também nesta exposição uma apresentação das reservas da biosfera de Moçambique, de São Tomé e Príncipe, da Guiné-Bissau e do Brasil. Vale a pena, de facto, perceber a extraordinária dimensão natural, artística, cultural, humana que estes territórios, de facto, valorizaram na sua história e, em particular, na sua história mais recente, colocando-os, de facto, como territórios diferenciados no contexto universal. As 714 reservas da biosfera do mundo que o mundo tem já significam cerca de 5 a 6% dos territórios globais e, portanto, já fazem parte daquilo que é o grande projeto global para a biodiversidade que é, de facto, conseguirmos ter em terra e no mar 30% do mundo consignado de alguma forma à conservação da natureza. E, portanto, este imenso património que temos e que aqui revelamos nos países lusófonos são também parte deste desígnio universal de conservação da biodiversidade, de conservação da natureza. É por isso que vale a pena também conhecê-los e, portanto, nós temos aqui a sua identidade, de uma forma necessariamente breve, com algumas imagens, mas queremos também, se as condições permitirem, se a pandemia o permitir, esperamos que sim. Queremos também que esta exposição tenha itinerância, portanto, nestes territórios que integram a rede, rede que também foi em Serralves, digamos, apresentada publicamente há cerca de uma semana e agora queremos também que seja a oportunidade de trazer aqui a Serralves as comunidades, que nos mostrem também o seu património, os seus valores, as suas gentes, digamos assim, e que nos mostrem ainda mais daquilo que é o seu património natural. Se as condições o permitirem, vamos ter, de facto, aqui uma dinâmica de itinerância da própria exposição, mas também eventos em que podemos, eventos de partilha, de cooperação, que é também a grande mensagem da natureza. De facto, a natureza ensina exatamente que a cooperação foi a linguagem que permitiu que, de facto, o sucesso em condições, enfim, da natureza. E, portanto, de facto, com esta mensagem de que nada nos aproxima mais da nossa condição humana do que a natureza, queremos trazer, portanto, territórios onde se evidencia exatamente esta dimensão de transversalidade, de comunhão entre o que pode ser um desenvolvimento harmonioso com a conservação da natureza. Bem-vindos a Serralvos.